Brasil, uma república neopentecostal e de jardias de Vasconcelos. O Brasil acabou definitivamente. Não tem mais futuro político. A outra direita se ancora no cristianismo neopentecostal. O neopentecostalismo se divide entre duas tendências. A principal, evangélica, com 40 milhões de votos. A segunda, católica, com mais de 20 milhões de votos. O católico neopentecostal, ou seja, o eleitor carismático. Vota no mesmo candidato dos evangélicos, desde que seja neopentecostal. O Brasil acabou. Quem destruiu o Brasil? O cristianismo neopentecostal, que luta ferrenhamente para evitar avanços políticos na perspectiva da superação da pobreza. O neopentecostalismo transformou-se, através da sua ideologia teológica, em cultura nacional. Sendo assim, a pátria será agora, eternamente, uma nação ultrapassada culturalmente. A miséria prevalecerá entre os 190 milhões de brasileiros. Os movimentos neopentecostais defendem o neoliberalismo. A ultradireita é neopentecostal, motivo pelo qual escreverei o que é o neoliberalismo. O neoliberalismo é uma teoria política, econômica, fundamentada em mistificação, sem fundamento científico. Produto da Escola de Chicago, financiada por banqueiros. A escola de Chicago, não tem diferença da fé neopentecostal. Portanto, o neoliberalismo não produz nações desenvolvidas. Fabricam ricos parasitas, que vivem do capitalismo financeiro. O único modelo político-econômico, que traz desenvolvimento econômico às nações. O social-liberalismo. Portanto, modelos políticos-econômicos, como o liberalismo econômico, o neoliberalismo e o socialismo, são modelos não científicos, ilusões metafísicas. O social-liberalismo. Fundamenta-se na iniciativa privada. O capital é social, sempre em defesa da produção, e não da especulação financeira, contra o capitalismo dos parasitas. A riqueza é produzida socialmente. Deste modo, é dividida uma certa equalização social. Concentração da riqueza prejudica o desenvolvimento do processo civilizatório. Na medida em que todos participam do PIB, torna possível o consumo, através do mesmo, a plena produção, mecanismo por meio do qual o pleno emprego não pode o PIB internacional de nove trilhões de dólares pertencer apenas a mil novecentos e quarenta e duas pessoas, das quais seis são brasileiros. Sendo assim, oitenta e cinco por cento do PIB pertence menos de duas mil pessoas. O neoliberalismo tem como finalidade a produção de miseráveis. deste modo, quinze por cento do PIB internacional é dividido desigualmente entre oito bilhões de pessoas. O único caminho para acabar com a pobreza o PIB precisa de fato de ser socializado. O capitalismo tem de ser para todos. Isso só é possível no social-liberalismo. O pensamento de direita no Brasil fundamenta em uma ideologia anti-científica mistificação religiosa contra o desenvolvimento da nação ou cidadão comum sem cultura com cognição não desenvolvida quando entender o que é o neoliberalismo muda a sua acepção política. Entretanto, o Brasil só poderá ser salvo pelo ateísmo. As nações que fizeram uma revolução política em defesa do social-liberalismo antes fizeram uma revolução epistemológica. Portanto, foi necessário que o cristianismo fosse eliminado cognitivamente para construir o estado do bem-estar social. O neoliberalismo é uma ideologia nefasta. Em lugar nenhum do mundo produziu nações prósperas. Não tem como o governo neopentecostal de Bolsonaro dar certo. É histórico o avanço da produção de miseráveis em países neoliberais. Edi Jardias de Vasconcelos em linda Itoda G em em linda em linda edi em her edi em em para a ∙ Obrigado.